Kimizinho, mesma coisa. Midupe, mesma coisa. A Lissa também, ó. A Isoca. Cara, as mulheres aqui estão dominando, hein? Top. O Pedal também é a mesma coisa. A Pebeni, o Vite, Goulart, a Zedinha. O Nogueira também. Olha lá, primeira vez na vida. Obrigado, Mutano, pelo seu resseme, meu lindo. O Ocino, a Maria. O Léo Sorim Play. Tá ligado? Tá vendo? Não costumo falar, não. Tô assistindo há uns dias, tá vendo? É legal. O Bugadasso, o Edueno e por aí vai, ó. A Ruazeira aqui é a mesma coisa, ó. Primeira vez. Muitos subs falando pela primeira vez. O HD Gode, o Renatão. Mano, gente pra caralho que não tinha falado ainda. Aqui, ó. Um sub ainda, ó. Boa noite, ó. Averaldo, Carlos, o Emaico, ó. O Storm Monk e bastante gente, mano. Sei que tem gente que gosta do... Gabi mandou dois reais. E como funciona esse grupo PQ quando eu vou dar subter em grupo 1, 2 e 3? Ah, tá. Aí eu vou explicar pra você. O grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar exemplo aqui da live do... É exatamente isso aqui. Sei lá. Vou clicar na live do Gaulês aqui. Só pra... Só pra vocês verem. Quando eu clico aqui em inscrever, aparece isso aqui pra vocês. Tô dando exemplo pela live do Gaulês porque na minha não tem como eu mostrar isso. Tem a opção de me inscrever pro 9,90 porque eu tô pelo PC. Só que aí tem grupos, né? Cadê o grupos aqui? Ó. Aqui tem grupos de... Por isso assino Turbo e contribuo dessa forma. Então, é. É que o Turbo não... Você não tem os meus emotes. Você não me ajuda da mesma maneira. Por isso que eu falo pra dar o sub. Tá vendo aquilo do Gaulês? Tá vendo aquilo do Gaulês? Que tá aqui um mês. Quando você renova por três meses, você ganha 10% de desconto. Então, ao invés de você pagar 30, você paga 27. Tá ligado? E você tem três meses sub. Aqui, ao invés de você pagar 60, você reduz e paga 50 reais. Então, às vezes, um sub sai de graça no de seis meses. Você paga seis, mas vem cinco. Essa é a diferença de grupo. E aí você ganha um grupo a mais porque você assinou seis meses direto. Então, você paga, sei lá, 60 reais e você vai ter sub no canal até novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril. Esse é o desconto. Por exemplo, quando você assina um mês pelo PC, tá? Pelo celular, porque você tem mais. Mas você pode assinar pelo PC ou pedir pra um moderador. Pelo PC, 10 reais um mês, não tem desconto. Três meses sai por 26. Então, você pagaria por 26 reais. Tá saindo 4 reais a menos, né? E seis meses você paga 50. Um sub sai de graça. Você assina seis e paga cinco só. Ganha seis e paga cinco, vamos dizer assim, por causa do desconto. Isso aqui é o grupo, tá ligado? Aí você fala, Gabi, mas não entendi. Cadê o grupo? O grupo é isso. Tier 1, Tier 2 e Tier 3, tá? A divergência dá em quantidade de meses que você assina. Se você assinar o Tier 2, você vai estar assinando três meses. Por isso, custa 26 reais. Tá ligado? É, cara. É. É porque eu não tenho bad pros subs. Confia em mim, cara. É porque eu não botei as bads pra Tier 2 e Tier 3, pô. Eu tô falando pra vocês, o Tier 2 e Tier 3 é por tempo de assinatura, pô. Não tem outra opção pra assinar, pô. Aqui, ó. Não tem outra coisa pra assinar. Tô falando pra vocês, pô. Aqui, ó. Deixa eu ver o que vocês estão precisando me mostrar. Ah, não. Nem sei o que que é. Assina o de um mês. Assina aqui. Se for pra assinar, assina aqui. Isso aqui, eu nem sei o que que é. Eu nem sei que merda é essa. Eu nem sabia que tinha isso. E o que que eu faço com isso aqui? Só se isso aqui me ajuda mais, em teoria. Será que eu tenho como dar bads exclusivas pra quem faz isso? Eu acho que tem. Ah, então eu vou ver isso depois. Bom, mas de qualquer maneira, pra vocês darem sub com desconto aqui, dá no mesmo. Tá ligado? Entendeu? É, depois a gente faz um de exclusividade ali, então. Eu vou criar aqui pra... Porque também não faz sentido o cara... Mano, com todo respeito, eu não tenho nada no Tier 2 e Tier 3 ainda. Vou ter? Vou ter. No momento, se você quiser assinar, você vai estar só me ajudando. Tá ligado? Eu nem sei quanto que eu recebo por isso. Sendo bem sincero. Tá ligado? Agora eu sei que você pode ganhar desconto se você assinar assim, ó. Esses aqui de baixo que você paga mais barato. Isso eu sei. Tá ligado? Entendeu? É porque nem todo mundo tem condição. Mano, hoje 10 reais, eu acho safe pra uma pessoa gastar por mês. Tá ligado? Faça como eu, chat. Tem um tweet turbo porque eu assisto muitas lives, mas sempre deixo aqui meu sub pro Gabi pra ajudar esse mendigo. É, mano. Eu fico feliz, mano. É aquilo que eu dou exemplo do bagulho. O que eu dou exemplo é o seguinte, mano. Eu vou precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis espaços, então. Vou precisar de seis. Vou precisar de seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, eu vou fazer... O meio tem que ser vazio. O meio aqui, em teoria, eu teria que ter um... Na realidade, eu vou até dividir aqui pra não dar merda. Se não, depois vai ficar feio o bagulho. Eu vou fazer o bagulho todo feio, mano. Só pra dividir aqui, se não vai dar ruim. Vou fazer o primeiro desenho, senão eu vou ficar atimbado depois. Porra, ceguinho. É meio que isso, mano. Então, é... Isso aí me ajuda, tá ligado, galera? É... É o meu trampo, é isso aí, mano. Sendo bem sincero, o que mais paga a minha renda aqui é os AdSense que a galera assiste. Tá ligado? É de longe, né? Nem tanto subir assim. Um, dois, três, quatro. Tá certo. É isso aqui, galera. Pronto. É, porque assim eu sei que vai ficar organizado, tá ligado? Assim eu sei que fica legal, mano. Entendeu? Ó, ficou bonito. Não, pô. Um, dois, três, quatro. Tá certo, pô. Eu fiz certinho. Só tem três proposital, caralho. Porque ficou até com profundidade. Ficou bonito. Entendeu? Ficou totalmente organizado e meio que eu tenho tudo no mesmo lugar. As abelhas vão ficar em cima ou embaixo ou atrás, sei lá. Ou numa outra porta aqui, eu cabo pro lado. É que isso aqui é farm, nem faz diferença, tá ligado? Se eu puder fazer uma escada pra baixo aqui e botar as abelhas embaixo, eu ainda faço. Entendeu? Aqui, em teoria, eu acho que eu preciso fazer mais... É isso mesmo. Por exemplo. Porra, mano. Mano, que porra, velho. Caralho, mano. Que dificuldade, hein, mano. Tá travando? Tá travando a live, mano? A seta dá pra mudar com o bagulho do Creech. Como assim não vai queimar? Ah, vai dar sim, vai dar sim. Aí eu vou botar um eixo aqui. Nem entendi o que o cara falou, mano. Nem... Exatamente isso aqui. É, aí você foi burro, né? Só que eu... Calma. Tem que botar nisso aqui tudo, né, ó. Não vai girar todos os bagulhos. Agora tá certo. Caralho, até que esse forno aqui foi a coisa mais rápida que eu fiz na minha vida, velho. E o grupo do Instagram é o grupo do Instagram, né? O cara faz do jeito difícil. É só ver o tutorial do vídeo. Eu já entendi, cara. Com uma imagem, pô. Não nasci com problema não, velho. Dá pra entender muito bem. Eu tô com dúvida nas calhas, só. De resto, aqui em teoria, já é pra funcionar. Na realidade, só a parte da água... Hum... Mas aí eu boto aqui no meio. Vou ter que provavelmente botar um bloco de... Um bloco de pedra aqui. Por causa do fogo. Aí eu posso dar uma outra pedra aqui. Uma pedra mais... Provavelmente assim, ó. Pra dar água e do fogo, tá ligado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso mesmo. Isso aqui não vai dar nem pra ver, pô. De teoria. Aí aqui... O que eu posso fazer pra ficar mais legal? Aqui eu posso botar duas rodas. É que essas coisas também te instigam a aprender, né, velho? Ou nem. Maquinar dizer que isso é... Vou fazer com dois pra ficar mais eficiente, mano. Só que ele tá girando pro lado ao contrário. Ele tem que girar pro outro lado. Então eu tenho que tirar essa água aqui. Vou botar pra cá. É isso. Tá top agora? Beleza. Cara, que legal, mano. Tudo muito bonito. Aí esse aqui seria pra água. Pra não dar ruim. E eu vou precisar de lava. Tô ouvindo alguém andando aqui, velho. Não, a mansão foi demolidaça aqui, né? Mas é que tá aqui. Não tem mais... O pior que o coreano deixou todos... Aquilo ali tava funcionando? Não. Entendi, foi nada. Ficou tudo num pipoco mesmo. Não, mas sempre mesmo. Esse é o forno mais bonito que eu já vi até agora de longe, mano. Porra, que forno simples do caralho. Eu não tô nem precisando ver o tutorial. Aparentemente tá tudo funcionando. É o que a gente vai descobrir na real, né? Mano. Tá ligado? Aparentemente... Eu botei com dois aqui porque eu acho que fica mais eficiente, mano. Nossa, olha, gente. Não esquece de configurar os filtros e as setas do funil inteligente. Ah, tá. Sim, sim. Não, é porque eu montei a base aqui, né? Aí agora é onde eu preciso ver que é o seguinte. Eu preciso botar... Um baú aqui, um baú aqui, um baú aqui e um baú aqui. Só que eu preciso botar eles tudo certo, né? Senão alguém vai me matar aqui. Todos eles certos. E aí, qual que é a fita aqui? A fita é o seguinte. É uma calha aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. E aí? Ela nos mandou dois reais. Descansar, né? Que o cara, né? De ferro. Gabi recomenda o trilogia dos Transformers. Como que eu boto... Toma aí. Ai, porra. Ah, mano. Isso não faz sentido, velho. Ai, mano. Como é que eu fiz aquela porra lá, velho? Ô, filha da puta. Entendi. Deixa eu ver se eu fizer... Vou precisar de outro fogo, galera. Não estou entendendo. Caralho, que doideira Caralho, que doideira Caralho, que doideira Caralho, que doideira Eu mando 2 reais. Depois fala que não precisa do tutorial. Vamos lá. Beleza Tá pronto? Tem filtro aqui Na verdade todas as setas estão certas As setas elas tem que estar viradas pra dentro do baú Elas tem que estar viradas pra dentro do baú Então, calma Pra dentro do baú Pra dentro do baú Pra dentro do baú Agora a gente vai fazer um teste na prática Que eu quero, sei lá, quero queimar Quero fazer um pouco de vidro Então pra fazer vidro Eu uso a lava? Lava mesmo, né? Só tem que botar Meu último mês disso Bagulho Filtro pra quê? Não precisa de filtro não Eu quero que ele pegue tudo Como assim filtro? Pau Ah Esse forno é uma merda Arthur Sentarebolan mandou 5 reais E se der errado Esse forno é uma merda Sabe por que ele é uma merda? Porque eu tenho que ficar filtrando tudo que eu quero que fique pronto Não, não entendi Porque quando cair aqui ele vai pegar direto pro filtro Tem dois filtros A não ser que tenha um filtro que só pega coisas que é queimadas Porra, mano Caralho, chat Top, não entendi isso Existe um filtro que... Isso aqui não tá... Não entendi Deve ser eu não entendi É, mas eu não entendi Eu vi e não entendi Caralho Eu não entendi Porra Porque eu nunca fiz isso Então Atribuidor de filtro Eu sei que tem um filtro que você seleciona o que você quer Mas eu não entendi Eu preciso entender se tem um... Vamos lá Eu não entendi por quê Porque se eu quiser queimar outras coisas na lava Eu não entendi Não tenho que ver tudo A parte que eu quero ver é só aqueles 30 segundos, pô Ah, não vou discutir com vocês não Senão eu vou perder meu limite aqui Vou me estressar à toa Vou tentando pensar Pensar comigo mesmo o que eu tenho que fazer Porque pra mim não faz sentido Se eu botar areia pra queimar E virar vidro Como é que eu vou saber que ele só vai puxar Será que tem um filtro que só avisa quando tá pronta a parada? É isso que eu não tô entendendo O negócio é estranho, mano Porque Tá ligado? Eu não sei se isso é... Eu não entendi se a name tag é pra isso Eu não entendi na realidade Eu não sei se é um filtro que trava e sei lá o que acontece, mano Só que eu também precisaria botar lá, hein Sendo bem sincera Só que aí, como que eu faço isso? Eu tenho que botar uma name tag, talvez? Não tenho... É name tag, não Como é que é o nome daquilo? Nome? Nome? Não, é etiqueta Et... Et... Salve Mas por que ele botou uma areia? Eu não quero só pegar areia O filtro não é de item É de atributos Bom Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver o meu primeiro Como que eu atribuo isso aí? Aperto o botão direito com o filtro Lista de negação O dele tava... Tá, então provavelmente eu coloco uma etiqueta aqui? Não Como é que faz pra... Ah, tá, é outro filtro Tá, eu tenho que fazer o de atributo, então Beleza E aí Eu coloco uma name tag ali? Eu tenho que colocar Eu não sei É que ele botou um item indicado E eu fiquei meio que sem entender Adicionar item referência Ah, é uma referência Então, é colocável Não entendi O que que eu fiz, meu Deus? Não entendi nada Não entendi nada Pode ser lavado Não entendi Gente, eu quero entender Eu não quero ver o cara fazer Eu quero entender Pra eu saber depois explicar pra alguém, mano O mal de você É por isso que o Brasil tá essa merda aí Que vocês só querem ver o vídeo Copiar e depois fica igual um imbecil Não sabendo fazer Ainda assim eu não entendi, pô Não entendi Não entendi Não entendi Como é que eu justifico Que essa areia não é pra Jogar no fogo azul E não virar areia das almas E na lava Tá ligado? Se me mandar um vídeo de 20 minutos Tentando me Juro por Deus, mano Eu vou banir Olha, eu vou fazer o seguinte Pode ser lavado Pode ser amaldiçoado Pode ser fundido Qual que é colocado? O fundido é fogo Amaldiçoado é areia das almas E lavado é a coisa E qual que é o queimado? O com fogo? Fundido? Qual que é o com a fogueira? Na realidade Tá Bom, eu vou fazer o de lava aqui Vou subir e se entender É isso Salve, Gab Pode ser fundido Beleza Eu fiz o primeiro O terceiro agora O terceiro Eu posso usar areia também Porque areia vai em tudo Não? Gabi Peixeronaldo Gabi Peixeronaldo Gabi Peixeronaldo Gabi Peixeronaldo Gabi Peixeronaldo Certo, mano Por que que alguém falou que tá errado, Jesus? Por que que falaram que tá errado Se tá certo? De verdade, mano De verdade, mano